Espera a sua pra chegar pra pegar o pão. Ai, que maravilha! Não, não, não! Ei, ei, ei! Cadê? 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 É minha! É minha! É minha! Tá? São! Ai, que maravilha! Que que é isso? É sopa de esgoto, né? Isso é a Milohri, meu bem. É uma sopa de ervas tunisianas da qual se alimentavam os andarilhos árabes. Uma refeição à minha altura, né? Sofisticada, exótica e light. E você, fofinha, por favor, Muda o seu prato com o meu, que já me envenenaram uma vez, né? Vamos ver. Por favor! O que que você tá entendendo aqui, sério? Quem que tá ensinuando o quê? Fala legal! Foguinho! Foguinho, você viu o que você fez? Agora o meu jogo de cristais suecos do século XVII vai ficar incompleto pra sempre! Pois eu vou quebrar copo após copo até vocês pararem com esse furdunço. O que é isso, gente? Por favor, eu não quero que o meu filho nasça num ambiente em que todo mundo fica brigando. Por que vocês não se tocam e vão embora de uma vez? Porque nós somos uma família unida! Sempre fomos! E nunca vamos deixar o Foguinho sozinho! Muito menos com você! É... Tem uma encomenda aí pro senhor? Ah, já chegou, Valfredo? Maravilha! Manda entrar! Ai, é o que eu tô pensando, amor! O que será agora, hein? Meu Lhama! Olha que bonitinho! Minha mãe! Ela vai quebrar! Gente! É isso! É isso, gente? É tipo um mini-camelo? É um Lhama, seu ignorante! O que é? Nunca viram, não? Já vimos sim no zoológico, agora com um animal de estimação é a primeira vez! Ai, Pit, a mamãe vai fazer você muito feliz! Viu, meu amor? Você vai ser muito feliz aqui nessa casa! Quer comida? Quer frutinha? Ai, você gosta de nabo, Pit? Come aqui, ó! Vem cá! É! 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 Debaixo do mesmo teto que esse monstrengo aí! Corna da rua é ferventia da casa! Não é, Pit? Meu filho, dessa vez você foi longe demais, meu filho! Ah, pai! A Elenzinha tá grávida! Eu não posso rejeitar o desejo de uma grávida! Pit! Pit! Que linda! Papai, Pit! Eu preciso ir trabalhar, gente! Tchau, Elenzinha! Tchau, Pit! Tchau, Pit! Vem cá, Pit! Vem cá, Pit! Vem cá, Pit! Aqui, ó! Quer frutinha? Ei! Ei! Pit! A Pit tá com saudade do frio das cordilheiras, não tá, meu amor? Cardoso, aumenta o ar condicionado! Não! Não, 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 não! Ai! Não! Não, não! Pt! Pega eles! Vai no o ar, Pit! Não, não! isono! É, viro! Sai daqui, vai! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui!